Estou de volta com as notícias da região. Em Presidente Prudente, a Vigilância Epidemiológica realiza uma campanha de conscientização sobre a doença de Chagas. As ações são realizadas na zona rural e também nos distritos. Qual que é a ideia, gente? É que as pessoas saibam reconhecer o bicho barbeiro. Fazendo uma campanha pra gente fazer uma busca ativa do bicho barbeiro. Você já ouviu falar? Já. Da doença de Chagas? Já, já. Você já viu um bicho barbeiro? Não. Não? A pergunta da agente comunitária é pertinente. Muita gente já ouviu falar, mas ver assim de perto um desses, nem todo mundo viu. A gente já ouviu falar da doença, né? Mas ver eu nunca tinha visto, não. Nem quer ver também? Não, nem quero. Deus me livre de jeito nenhum. E mais importante é informação. Não tem preço, né? Porque tudo que eles informam a gente, se a gente seguir a risca, a gente não vai ter problema. O barbeiro, quando é geralmente encontrado e está na zona rural, os esconderijos prediletos dele são cascas de árvores e frestas de portas e janelas de construções de madeira, por exemplo. Daí essas visitas feitas nos distritos em Presidente Prudente. As pessoas precisam saber desse risco e o que fazer, caso se deparem com um barbeiro, que é um transmissor da doença de Chagas, que pode levar à morte, se não diagnosticada e tratada corretamente. O barbeiro, ele pode transmitir a doença de Chagas através da picada do inseto, através da ingestão de alimentos, garapa, açaí, na transfusão de sangue. A mãe, tendo a doença, ela pode transmitir para o feto, no momento da amamentação também. Então, são várias formas de contágio. E lembrando que ela demora muito tempo para se manifestar, 20 a 30 anos. Mas aí você deve estar se perguntando o porquê dessa campanha. Será que o inseto foi encontrado por aí? A resposta aqui em Prudente, oficialmente, é não. Mas é isso que preocupa a vigilância epidemiológica. E se alguém achou e não informou as autoridades? A busca ativa é em nome da prevenção. Melhor prevenir, porque lembrando que o tratamento somente na fase inicial, na fase crônica, não tem tratamento. Caso apareça, a pessoa precisa capturar o barbeiro com uma sacolinha plástica, evitando o contato direto. E levar até um postinho de saúde, onde são dadas também todas as outras orientações sobre o mal que esse inseto faz. Só para você entender, os barbeiros que são entregues nos postinhos de saúde são encaminhados para a Sucém, que vai fazer a identificação e depois vai lá fazer uma borrifação contra o bicho barbeiro na casa onde ele foi encontrado.